Começando da maneira certa, eu jurava que isso ia ser um Shiny. Tudo bem, vamos para a nossa primeira leva de ovos do dia. Tem bastante coisa aqui, rapaziada, tem bastante Shiny que pode vir, mas não tem nenhum evento rolando, ou seja, temos ovos normais. Temos ovos de 2, temos ovos de 5, temos ovos de 10, temos ovos de 7 e temos ovos de 12KM. Simplesmente a gente vai começar chocando todos os ovos possíveis no Pokémon GO. Nossa, esse bicho Shiny seria sensacional. Mano, o que está acontecendo com esses ovos? Só coisa sinistra. Tudo bem, último de 10. Mano, Riolo, Axel e Paulyard, na mesma leva de ovos. Você está de brincadeira, mano. Caraca, se qualquer um dali brilhasse, eu ia ficar maluco. Tá bom, eu acho que agora acabou? É, acabou. Vamos dar uma olhada aqui e ver tudo que a gente conseguiu nesses ovos. Nada, 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 nada e nada. Se qualquer um daqueles 3 raros viesse 100%, a gente estava muito feliz. Niantic está passando por alguns problemas internos. Ontem o Twitter da comunidade americana explodiu, simplesmente porque a Niantic decidiu fazer uma atualização no jogo. E ela fez isso aqui. Embaixo dos passos remotos, ela colocou só uma pequena mudança. Que agora você pode fazer zero raids no dia de hoje. Mas calma, não é exatamente isso. Eu vou te explicar. A ideia da Niantic tem sido de limitar o uso do passe remoto. Digamos que a partir de agora a Niantic vai simplesmente falar, tipo assim, você só pode usar 3 passes remotos por dia. E ponto. Você vai fazer 3 raids com seu passe remoto e acabou. Você vai ser obrigado a ir para a rua fazer raid presencial. Só que aí você tem um ponto de que tem gente que não tem raid na própria rua. Você vai ter um ponto de que tem gente que tem raid na rua. Mas como que você faz uma raid lendária sozinho, se só você joga Pokémon na sua rua? Muitos outros problemas como esses apareceram e muita gente ficou irritada. Por que que a Niantic tem essa ideia de querer diminuir coisas que são muito boas? Mano, é basicamente a Niantic dizer pra gente. Não quero mais o seu dinheiro. Cara, passe remoto vem de igual água. É o mesmo preço do passe normal. E é muito mais vantajoso. Às vezes tem uma raid a 3 minutos daqui. Só que ela vai acabar a 1. Eu posso entrar na raid por aqui. Até que onde eu tô mesmo, tá ligado? Não faz sentido tirar uma ferramenta tão boa como essa. Então todos os influencers e o pessoal da comunidade começou a repostar sobre a atualização indignado. Isso não pode acontecer. E é o que aparenta a Niantic voltou atrás. E hoje o jogo amanheceu com passe remoto com a descrição normal. Não sabemos se eles de fato voltaram atrás na decisão deles. Geralmente a Niantic não olha muito o Twitter, a gente percebe. Mas parece que dessa vez, o efeito negativo funcionou bem mais rápido do que das últimas. Então eu espero que a Niantic não pense em fazer uma besteira dessa. Limitar o passe remoto, cara. Que doideira, que doideira. E parece que alguém cortou de bom humor hoje. Derrubaram o ginásio e não colocaram nada. Será que eu posso colocar um Pokémon aqui? Coloquei. Agora o ginásio é azul. Maravilha, coisa boa. Mano, eu adoro quando isso acontece. E adoro também quando eles aumentam o spawn de certos lugares. Mano, esse lugar tá maravilhoso pra spawnar Pokémon. Infelizmente, Shiny não tem. Mas tendo Pokémon, o resto deixa comigo que eu dou um jeito. A gente vai passar aqui todo dia e uma hora a gente vai pegar Shiny nesse ginásio. Eu gosto desse lugar, mano. Ele é muito bom e tem uma sombra boa. Ai, meu Deus. Esse negócio de andar de skate é mais rápido, mas também cansa, né? Como se fosse fácil, não. Abrir o nosso jogo. A Niantic tá literalmente colocando a gente pra descansar. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Mas não tem nada de diferente nos ovos. Não tem nada de diferente nos spawns. Tem um Regi-Hawk na Raid. E é isso. O jogo tá no limbo. É basicamente quando simplesmente acabam os eventos e tem um evento muito grande pra começar. A Niantic simplesmente esquece que ela tem um jogo. Então a gente tem que ficar aqui fazendo as coisas comuns do dia a dia. Vou botar até mais um pokémonzinho aqui, ó. O Saluna. Deixa ela aí defendendo o ginásio. A gente vai tentar fazer algumas coisinhas diferentes aqui, rapaziada. Tentar pegar algumas coisas. E eu acho que mesmo que seja um Regi-Hawk, eu acho que hoje a gente vai fazer umas raidzinhas, rapaziada. Porque eu ainda não cansei o Regi-Hawk. Não sozinho. Então pela primeira vez eu vou tentar fazer alguns Regi-Hawks e ver se a gente dá sorte de vir Shiny. A Niantic deu um Regi-Hawk grátis pra gente nos últimos episódios. A gente fez, mas não conseguiu um Shiny. É que não sei, cara. É difícil fazer raidzinha quando você pode guardar os passes pra fazer um Raikwaza. E agora que eu acabei de pensar. Imagina essa Niantic limita os passes na hora do Raikwaza. Meu Deus do céu. Mas eu já sei uma coisa melhor que a gente pode fazer. A gente pode ligar o nosso incenso da aventura. Será que hoje é o dia que eu vou pegar uma ave de galar? Bom, de uma coisa eu sei. Que as suas chances são reduzidas a zero quando você não liga o incenso. Então, vamos começar a capturar algumas coisinhas diferentes aqui, rapaziada. Vamos ver se hoje é nosso dia. Ou eu posso me acostumar com esse daqui, minha família. Nossa. Matamos aqui no talentinho, na velocidade do incêndio. Eita, pega. Tá pegando velocidade agora. Mano, se esse skate agarrar no chão agora, eu vou de cara. Meu Deus do céu. Shiny evoluído do nada. Ai, olha o que spawnou, rapaziada. Meu Deus do céu. Se isso aqui brilha, será a hora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Faltando três segundos pra acabar. Rapaziada. Moltres de galar. E a nossa... Mano, isso aqui é a nossa última chance. A gente nunca mais vai encontrar... Terceiro Moltres de galar. Vambora. Eu não vou mover o músculo. Eu não vou sair do lugar. Eu vou... Ele tá de boa. Ele tem 298 de CP. É baixinho. Mano, vai ser o nosso primeiro. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Calma. Deixa ele abaixar. Deixa ele se acalmar. Eu vou jogar na hora certa, meu guerreiro. Pelo amor de Deus. Caraca, mano. Não é possível. Tá? Beleza. Mano, ele tá muito alto. Lá em cima eu não acerto o Excellent. Ele desceu. Tá, agora ele só precisa bater. Ele só precisa bater. Tá pequenininho ali. Vamos, meu guerreiro. Bate. Ele não quer bater, rapaziada. Ai. Ai, errei. Fio demais. Não. Não é possível. O negócio disse. Eu acho que eu fui selecionado. Esse dia eu tava dando uma lida nos comentários e um rapazinho postou. Ele comentou num vídeo meu falando, Crisão, eu já encontrei oito aves de galar. Não peguei nenhuma. Eu acho que eu sou esse cara. Eu acho que eu tô contigo no mesmo barco, meu guerreiro. É, rapaziada. Que que é isso? Meu paizão. Não é possível. Quarta ave de galar que eu... Mas eu errei o bagulho. Mas, rapaziada, eu tava vendo uma parada. Essa parada de acertar parece que não tá contando, não. Tipo assim, eu vi uma galera pegando ele sem dar excellent. Eu vi gente pegar aves de galar sem usar fruta. Jogou a pokebola pura. Não tem segredo pra pegar esse bicho, não, rapaziada. É tentar mesmo. Não, acho que Moultris e galar provavelmente eu não encontro nunca mais. Porque foi a terceira vez que eles... Meu Deus do céu, cara. Eu tô chateado. Eu tô bem chateado, cara. Eu jurava que ia ser hoje que ia pegar ele. Tô voltando pra casa frustrado. Comprei um consolo. Não. Isso soa muito errado. Tipo... Uau. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Comprei um energético que vai me servir de consolo pra eu poder ficar mais felizinho. Vamo pra casa, que em casa a gente consegue continuar a nossa caçada fazendo algumas outras coisas. Uai, desvia. Estamos lançando novas molduras pro Pokémon Go Tour de Owen. Se você participa da nossa comunidade na Project Z, já somos quase 60 mil membros. E todo mundo lá tá trajado com molduras excelentes. Vocês sempre me pedem pra trazer novas molduras pro nosso aplicativo. Então, hoje, eu estou mostrando pra vocês as novas molduras comemorativas do Tour de Owen. Que contará com uma edição especial do Raikwaza estilo Charizard X. O belíssimo dragão. Só que nas cores do nosso Charizard mega evoluído. Com fogo azul e tudo. A animaçãozinha zica. Pra você poder tá usando e ostentando lá na Project Z. Não tem como você passar em um grupo sem que ninguém te note. Obviamente que pra você conseguir essas molduras, é só você se cadastrar na Project Z usando o código CRIZÃO. E pra baixar, é só você ir na Google Play ou na Apple Store e procurar por Project Z. O aplicativo é totalmente gratuito. E quando você se cadastra usando o código CRIZÃO, você tem a chance de ganhar 100 moedas de graça. E isso é o preço de uma das nossas molduras especiais do evento de Owen. O nosso Charizard especial vai ser uma edição limitada. Então, ele vai estar custando 10 diamantes. Se você quiser garantir ele, ele vai estar disponível na nossa lojinha. A lojinha tá aqui na descrição. Se você clicar no link, vai te mandar direto pra ela. E você vai poder abrir ela aí no seu aplicativo. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando que todo mundo que tiver as molduras especiais do Goal Tour de Owen. Vão estar participando de um grupo especial. Que eu vou explicar no decorrer do vídeo. Aproveite. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso novo Raikwaza X. Cheguei em casa, tomei um banho, tirei aquele cheiro de suor. E na hora que eu fui, abri o meu jogo pra chocar os ovinhos. Adivinha só. A Synchro Aventura está desligada. Ou seja, nenhum dos quilômetros que eu caminhei esse tempo todo. Contou pra gente chocar os ovinhos que a gente queria. Mas eu acho que hoje já foi humilhação demais. Então me despeço. Um beijo. E até a próxima.